O livro que eu escolhi para apresentar no Projeto League, estei e recomendo, é este aqui. Na sua capa, vemos que tem o título, Uma adolescente aberta a um ataque de nervos, tem a autora, Mafalda Machado, aqui tem uma fada criativa, pois é o nome dela nas suas redes sociais. Aqui tem a editora, que é a manuscrito, e aqui tem um bocado do que se passa aqui dentro do livro. Dicas, histórias e revelações inéditas da youtuber com mais de 400 mil seguidores. Na contracapa, também tem, neste bocado, tem um resumo do que se passa. E na lambada, tem o nome da autora, tem o título, e tem a editora. Agora, eu vou apresentar de quem é Mafalda Machado. Tenho apenas 21 anos, mas os mais de 400 mil seguidores no YouTube, já lhe valeram para um lugar no pódio dos melhores autores nacionais. Sem esquecer-lhe o feito de 2019 ter produzido o vídeo mais visto do ano em Portugal, Rainha da Net. Pelo meio, ainda ganhou o prémio Internet Star Portuguesa Favorita, dos Nickelodeon Kids Choice AdWords, deu voz à girafa Betsy em As Aventuras de Dr. Bolide, e tenta perceber o que quer ser quando for grande, agora que terminou o curso de Comunicação Social. Isto não fala muito de quem ele é, mas é um bocado. Por isso, acho que vale a pena. Agora, vou ler um capítulozinho que me deu, assim, me chamou mais a atenção, dizendo assim. Mas, antes de começar, também no livro, vem o marcador, que também vem com o título, vem com a autora e vem com a editora. O capítulo que eu escolhi foi este aqui, Os Professores e as Suas Mentiras. Durante a nossa vida, vamos tendo vários professores que nos marcam. Não pelo que nos ensinam, mas pela sua forma de ser. Sete exemplos de professores que nunca vamos esquecer. Exemplos de professores que já tive. O que está sempre a soar? Podem estar a 5 horas na rua, mas quando chega à escola, o homem soa como nenhum animal. É preguiçosa. Só nos põe a ver vídeos na aula, não dá matéria nenhuma e ninguém sabe o que vai sair no teste. No entanto, não interessa. Porque ela demora dois períodos a corrigi-lo. O que manda imenso de trabalho de casa. Pensa que nós não temos a disciplina dele e no final da aula normalmente diz. TPC. Vamos fazer da página 12 à 25 do caderno de atividades e escrever um livro sobre as espécies de burletas que existem no planeta Terra. Para amanhã. O homem das cavernas. É idoso, não tem redes sociais, nunca consegue ligar o arpado do computador. Ainda nos manda fazer trabalhos em papel. Não sabe ligar o projetor. Provavelmente deu aulas de História de um Afonso Henriques e para ele as nossas apresentações de 3 slides no PowerPoint são autênticos projetos futurísticos. A nossa BFF. É aquela professora que explica super bem a matéria. Se agradece as nossas dúvidas todas, motiva-nos a gostar da disciplina e diz muitas piadas na aula, às vezes. Até parece que estamos a ver um espetáculo de stand-up comedy. O professor de Educação Física. São os únicos que podem usar FAT-TREM para o trabalho, sem que nenhum dos outros professores comente. Normalmente tenta ter uma relação próxima com os alunos, às vezes demasiado próxima. O Mauro. Este professor parece que foi possuído pelo demónio. Só grita connosco, está sempre chateado, atira os apagadores aos alunos que estão a começar, faz os testes mais difíceis e fica feliz quando a turma tem mais notas. Este aqui é um dos tipos de professores que eu acho que toda a gente tem, dizendo assim. Eu li, recomendo e gostei deste livro, pois eu acho que parece que a protagonista está mesmo a falar connosco. Obrigada. Obrigada.